Quando foi a última vez que você foi ao oftalmologista? É, pra fazer uma visita de rotina. Sem você nem lembrar, no final de semana terá a oportunidade de fazer isso de graça. Nós estamos no maio verde, mês de combate ao glaucoma. E no dia 26 de maio é o dia nacional de combate ao glaucoma. Por isso, o oftalmologista Dr. Arthur Rezende, representando o SBG, que é a Sociedade Brasileira de Glaucoma no Mato Grosso do Sul, realizará no shopping lá em Campo Grande, no dia 21 de maio, uma campanha de orientação relacionada ao glaucoma com exames gratuitos para a população. O repórter Gerson Ossoff fala mais sobre este assunto. A imagem de uma rua comum de Campo Grande costuma ser vista assim por quem tem uma boa visão. Nítida, clara e real. No caso das pessoas com glaucoma, a cena é bem diferente. Fica tudo embaçado, sem definição. Para evitar que o grau da doença chegue a esse ponto, é preciso procurar ajuda médica. O problema é que isso costuma ser feito tardiamente. Como conta o oftalmologista Dr. Arthur Rezende. O glaucoma é uma doença silenciosa. Então, o paciente normalmente não sente nada para procurar o médico. Sendo que o diagnóstico, na maior parte das vezes, é realizado através das consultas de rotina. Às vezes a pessoa vai achando que o óculos está embaçado, a visão está ruim, ou simplesmente para um check-up. Então, o médico oftalmologista, ao realizar o exame completo, aferindo a pressão do olho e avaliando a retina, o nervo óptico, identifica sinais de que aquela pessoa pode estar com glaucoma. Tendo essa suspeita, a gente então parte para exames mais aprofundados. Diagnóstico tardio foi o caso da artesã Iracy Rodrigues, que mora em Água Clara, mas faz o tratamento aqui na capital. Ela descobriu a doença em um estágio muito avançado e a única opção foi realizar uma cirurgia. O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira total em todo o mundo, com cerca de 2,4 milhões de novos casos registrados a cada ano. Só no Brasil, essa doença silenciosa já atinge mais de 900 mil pessoas. E é por isso que a prevenção e o tratamento são tão importantes. É justamente para diagnosticar e prevenir que a Sociedade Brasileira de Glaucoma no Mato Grosso do Sul vai realizar a ação 24 horas pelo glaucoma no próximo final de semana. O doutor Arthur é um dos vários especialistas que estarão à disposição da população para realizar os exames de forma gratuita. Diversos oftalmologistas estarão presentes para fazer a medição da pressão do olho e a avaliação da retina para tentar detectar pessoas que não sabem, mas que possuem glaucoma. Vale lembrar que isso não é uma consulta oftalmológica de troca de óculos. Lá nós estaremos tentando identificar pessoas que têm glaucoma medindo a pressão. Existem diversos níveis de diagnóstico de glaucoma. Existem aquelas pessoas que podem chegar com urgência oftalmológica, com a pressão do olho muito alta, por exemplo, sem saber. Essa pessoa será prontamente atendida por nossos médicos e a gente então vai iniciar o tratamento e encaminhá-la para continuar o seu tratamento em uma unidade onde ela deseja. O atendimento será feito no segundo piso do Shopping Campo Grande no sábado, dia 21 de maio. Os exames serão feitos das 10 da manhã até as 8 horas da noite. Não perca essa oportunidade e faça todos os exames necessários de prevenção e detecção do glaucoma, para que a sua forma de ver o mundo não fique assim, no escuro.